Índia, um país cercado de mistérios. Cada amanhecer revela uma terra explodindo em vida, habitada por gigantes e predadores. Um lugar de beleza, raridade, conflitos e vida nova vulnerável. Tudo envolto em uma terra de extremos. Segredos da Índia Selvagem O reino dos elefantes Janeiro. Ainda está fresco, mas as temperaturas do verão vão acabar excedendo os 38 graus. Por enquanto, uma brisa matutina encobre um mundo primitivo de florestas, rios e pequenas piscinas. Em uma remota clareira, uma elefanta indiana de 30 anos, pesada por causa do leite, toma conta de seu filhote recém-nascido. Com apenas horas de vida, ele nasceu durante o disfarce da noite. As fêmeas do bando se reúnem para testemunhar a primeira tentativa do filhote para caminhar. Elas não se deterão por nada para protegê-lo. Mesmo sob a vigilância delas, ele enfrentará seis meses de secas, incêndios e enchentes. E dois dos predadores mais extraordinários do mundo, o tigre de bengala e a cobra-rei. A Índia nasceu numa terra antiga, onde civilizações vêm se sobrepondo umas às outras, desde a época da pré-história. A Índia é lá de mais de um bilhão de pessoas, quase um quinto da população do mundo, que vivem em apenas 2% da superfície do planeta. Congestionamentos, multidões, devoção religiosa. Tudo em uma escala épica. Mas a Índia ainda tem um lado selvagem. Escondidos no estado de Gassam, 160 quilômetros ao sul do Himalaia, vivem os últimos bandos de gigantes vegetarianos. Os elefantes indianos, os maiores animais terrestres da Ásia. O ameaçado rinoceronte indiano, um sobrevivente de 37 milhões de anos de evolução. E o búfalo asiático, que com seu temperamento volátil se tornou um dos animais mais perigosos do mundo. A história deles começa a mais de 6 mil metros de altura, no Himalaia. Esta é a nascente de um dos maiores rios da Ásia, o Brahmaputra. Alimentado por bilhões de quedas de gelo derretido, ele abre seu caminho através do Tibete, para dentro da Índia, onde suas águas ricas em nutrientes criam pastagens que cobrem uma área maior que a Califórnia. Essas são as planícies da Índia. Uma savana mais africana que a asiática. Um lugar de contrastes e variedades. O sol do início da manhã aquece uma família de lutra perspicilata. Elas são as maiores lontras da Ásia. Este grupo é formado por um casal reprodutor e por seus filhotes nascidos no ano anterior. Alimentado por um casal reprodutor. Ação! Você está me ensinando! Ação! 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 A CIDADE NO BRASIL Com até 2 metros de altura e pesando cerca de 2 toneladas, o rinoceronte indiano é uma fera formidável. Essas planícies são o único local do mundo onde rinocerontes e lontras coexistem. Duas criaturas muito diferentes, ambas lindamente adaptadas ao seu ambiente. Deixando os rinocerontes para trás, nossa família de lontras nada até um lago, onde começa uma atividade de caça. Seu pelo macio, espesso e isolante, as mantém secas e aquecidas. As narinas de orelhas se fecham quando elas mergulham. Uma cauda poderosa propelha essas caçadoras perfeitamente evoluídas. Músculos especiais tornam as lentes dos olhos mais esféricas, melhorando sua visão embaixo d'água. Depois de conduzir os peixes até o raso, esse grupo agora pode caçá-los. As águas, repletas de bagres, mantêm a família alimentada e com disposição para brincar. Perto dali, um grupo de cormorões emprega as táticas de pesca das lontras. Diferentemente das de qualquer ave aquática, as penas do cormorão não são à prova d'água e precisam de uma secagem regular. Eles não têm narinas externas, por isso precisam respirar pela boca aberta. Depois de uma alimentação tão energética, eles se refrescam agitando a garganta. Depois de extrair o máximo desse corpo d'água, o grupo parte para pescar em outro lugar. Há incontáveis bios, pequenos lagos espalhados em toda a planície. Cada um cercado por uma densa floresta tropical. Um refúgio para alguns. Um solo de morte para outros. Um território excelente para especialistas em emboscadas. E lar da maior serpente venenosa do mundo. O nome em latim da cobra-rei, ou fiofagos, significa comedora de cobras. Ela quase não come outra coisa. Uma picada tem veneno suficiente para matar dez adultos. Ela consome suas vítimas, primeiro pela cabeça, em uma bocada longa, vagarosa e metódica. Além da sombra da floresta, as planícies estão fervendo. A temperatura está em 32 graus e subindo. Os elefantes indianos conseguem ingerir 130 quilos de vegetação por dia. Eles têm um lábio preencio no final da tromba para agarrar o alimento. A tromba contém 40 mil músculos. A manada continua em movimento. E nosso filhote, agora com um mês, precisa acompanhar. As trilhas, queimadas pelo sol da estação das chuvas do ano anterior, dificultam sua caminhada. Os elefantes bebem 100 litros de água todos os dias, somente para sobreviver. Uma matriarca búfala lidera seu clã até a água, ao longo dos corredores criados por gerações de elefantes. Próximo ao bando, um macho colossal espreita. Estes leviatãs pesam mais de uma tonelada e estão armados com os maiores chifres de qualquer animal terrestre. podendo chegar a mais de dois metros de comprimento. Os vegetarianos raramente estão sozinhos nesses lados. A manada se reúne em torno do filhote. O rinoceronte sente o perigo no ar. O tigre assusta até as feras mais poderosas. O tigre assusta até as feras mais poderosas. Eles atacam e matam filhotes de elefantes. Mas cercado por sua fortaleza móvel, o filhote está em segurança. Por enquanto. Porém, há outra ameaça aqui, da qual nem as tias dele poderão protegê-lo. O vento quente e seco dá início a um incêndio. O fogo se espalha rapidamente através das pastagens altas. As brasas são carregadas pelo vento. Novos focos de incêndio aparecem em toda parte. Crise para alguns. Oportunidade para outros. As aves se reúnem em torno das margens para se alimentar de insetos e outras criaturas que estejam tentando fugir da chapa. Nosso filhote escapou. Mas sua luta pela sobrevivência nunca termina. As planícies agora lembram uma terra árida e estéreo. Mas quase que magicamente, a terra se regenera. Paineiras vermelhas voltam à vida. Suas flores enormes dominam a paisagem, atraindo polinizadores de quilômetros ao redor. Uma estratégia claramente bem-sucedida que traz a salvação para espécies menores. Enquanto mantém seu prêmio além do alcance de vegetarianos maiores. Durante os próximos dois meses, a temperatura durante o dia alcançará 35 graus. O rio Brahmaputra agora está perigosamente baixo. Mas com quase 3 mil quilômetros de extensão e 3 quilômetros de largura, ele ainda é uma barreira impenetrável para a maioria dos animais. Muitas espécies em uma das margens nunca foram vistas na outra. Restrito à margem sul, um símio, o gibão Hulok do oeste. A 30 metros, no topo das árvores, suas mãos em forma de ganchos e sua incrível força os propelem através das árvores com saltos de 6 metros e conseguem alcançar a velocidade de até 56 quilômetros por hora. As fêmeas são marrons e os machos negros. Restando apenas 5 mil deles, essa incrível visão hoje é rara. No lado norte do rio, vive o macaco mais ameaçado de toda a Índia. O Langur Dourado Eles também estão confinados a uma vida nas árvores. Mas seu movimento não poderia ser mais diferente do movimento dos gibões. Eles usam as quatro patas e sua longa cauda para dar equilíbrio. O Brahmaputra garante que o gibão e o Langur Dourado nunca se encontrem. No solo da floresta, uma pilha desorganizada de varetas é o lar de um dos mamíferos mais raros da Índia. Trata-se do menor porco do mundo, até recentemente considerado extinto. Eles passam os dias procurando nozes e insetos. Os recém-nascidos pesam menos de 200 gramas e são aproximadamente do tamanho de uma maçã. Eles são presas perfeitas para muitos dos predadores da planície. A píton das rochas pode pesar 90 quilos e chegar a 5 metros de comprimento ou equivalente a 9 porcos pigmeus. Elas caçam furtivamente. Os pais mantêm os filhotes por perto. Não vale a pena ficar para trás. A píton agarra a cabeça e mata por constrição. A mandíbula inferior se desloca pelo corpo engolindo a presa inteira. O verão persiste. As flores da baineira que um dia alimentaram os que subiram por ela e fizeram seu poleiro ali agora morrem e caem na terra. A帮-se a cabeça mantener... Aattedra que um dia aumentou cirancas pastéis nas ilí zd .. a cabeça Holeiro em Como em uma cena de uma era já transcorrida, manadas se reúnem num pequeno lago. Mas eles não estão aqui apenas para beber. Um macho está no must e detectou o odor de uma fêmea no cio. Este é um momento imprevisível de uma tensão sexual aumentada. Os níveis de testosterona estão 60 vezes acima do normal. Ele fareja o solo à procura do odor da fêmea certa para acasalar. E depois, vai em direção ao mundo. É neste momento que os calmos elefantes ficam violentos e até matam. Os filhotes precisam ficar alertas. Grandes machos podem pesar 6 toneladas. Quase o dobro de uma fêmea. A manada acaba partindo para a segurança de um lago. Mover-se na água prova ser tão difícil quanto é em terra. Nosso filhote não demora a se meter numa enrascada. Mas acaba saindo delas. Filhotes de elefantes sabem nadar. Eles usam a tromba como snorkels. A tranquilidade acaba chegando através da amamentação. Outro recém-nascido exausto recebe uma terna ajuda para ficar em pé. No final de um longo e estressante dia, os filhotes mais velhos estão alegres, alheios aos perigos que a vegetação rasteira pode esconder. Mas não as fêmeas, que não se arriscam. Até uma inofensiva família de porcos selvagens é esposa. Criar filhotes dentro de um grupo aumenta suas chances de sobrevivência. Ao contrário dos elefantes, os rinocerontes não têm uma família tão grande e criam seus filhotes sozinhos. Essa rinoceronte acabou de dar à luz. Eles estão sozinhos e o filhote está vulnerável. O laço entre a mãe rinoceronte e seu filhote dura quatro longos anos. Ela vai precisar de toda a sua habilidade para mantê-lo a salvo. Eles têm uma visão muito ruim, com pequenos olhos posicionados nas laterais da cabeça. Além de seu olfato excelente, eles também têm uma ótima audição. Eles escaneiam o ar em busca de perigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma tropa de macacos rezos desceu para se alimentar das plantas, agora disponíveis depois que os lagos diminuíram suas águas. Os filhotes não têm medo dos perigos existentes no solo. Uma píton faria de um deles uma refeição rápida. Eles voltam depressa para a copa das árvores. Aqui em cima fica uma fonte de alimento especialmente abundante. Os figos selvagens dão o ano todo e formam a parte principal de sua dieta. Há cerca de mil espécies de figo no mundo todo. Cada uma tem seu relacionamento simbiótico com sua própria espécie de vespa, que vem evoluindo nos últimos 80 milhões de anos. O ovo opositor tem duas vezes o tamanho da extensão do corpo. A vespa fêmea entra no figo e bota seus ovos através de um longo ovo opositor. À medida que se move, ela esbarra nas flores polinizando as frutas. Depois de botarem seus ovos, elas morrem. E o figo as absorve, pois sua tarefa já está completa. Em algumas florestas, até 70% dos animais recorrem aos figos para se alimentar. Seu alvo são os frutos maduros. Depois, os calaus dispersam as sementes por cerca de 40 quilômetros quadrados de planícies. Agora que a terra está queimada e a vegetação está escassa, os elefantes se alimentam de jacintos à beira d'água, sempre limpando-os com muito esmero e as raízes primeiro. Para o nosso filhote, esta é outra lição de sobrevivência. O rinoceronte tira o máximo proveito de uma rica fonte de alimentos. Eles produzem pilhas enormes de esterco, que depositam em latrinas para marcar seus territórios. Nada se perde nas planícies. Borboletas ingerem os minerais. Sementes germinam. E besouros mordiscam os novos ramos. Mas, escondido no fundo do esterco, está o mais bem adaptado de todos os habitantes de pilhas de esterco. Os besouros do esterco criam centenas de bolas de esterco, as quais enterram para se alimentarem mais tarde. Isto pode parecer câmera acelerada, mas é o tempo real em que o habilidoso besouro trabalha. As bolas de esterco agem como sacos de crescimento, e quaisquer sementes que não sejam comidas pelos besouros, germinarão e se transformarão em novas plantas. Mas os recicladores mais hábeis das planícies têm que ser os cupins. Há cerca de 100 mil vivendo nesta colônia. Há 12 mil trilhões de cupins no mundo todo, massa total 10 vezes maior do que de humanos. Os operários recolhem a lama no subsolo, e a regurgitam para construir as paredes de sua toca. Eles limpam as planícies dos restos de madeira morta e as transformam em nutrientes que são absorvidos pelo solo. O leito do rio lembra um deserto. Não chove desde novembro. As planícies estão queimando. O rinoceronte encontra conforto chafurdando na espessa lama. Sua armadura formada por placas é, na verdade, muito sensível e, em algumas partes, macia. A lama fornece alívio das picadas de insetos e mantém sua pele em boas condições, protegendo-os dos severos raios de sol. A pressão aumenta na busca por um espaço e a tensão aumenta proporcionalmente. Apesar do calor do dia, rinocerontes adolescentes brigam, mordendo, em vez de usarem os chifres. Os adultos estão totalmente equipados e as brigas são ferozes. Ferido e meio-cego, o rinoceronte derrotado foge para se recuperar. Acompanhado, como sempre, por Mainaz, que limpam seus ferimentos e removem pedaços de pele solta e percebejos. Para alguns, o estresse da vida nas planícies é demais. Os carniceiros fazem a limpeza. No pico do verão, ainda há alimento se o interessado souber onde procurá-lo. Um exército de formigas negras invade o ninho de uma espécie de formiga muito maior. Elas matam e roubam tudo o que conseguem carregar, incluindo as larvas de seus rivais. Em junho, a temperatura continua a subir. Nuvens se formam. As monções chegam. Nuvens de tempestade de 16 quilômetros de altura se formam. Elas podem conter 4 milhões de toneladas de água, o equivalente a 10 mil aviões Boeing 747. A chuva está prestes a inundar as planícies ressecadas. As poças, que antes estavam minguando, agora começam a encher. Isso vai durar 3 meses, levando-o a uma explosão de vida nova. Os peixes retornam para os lagos. Os cascos largos do altamente adaptado e endêmico servo e do bom céu o permitem lidar com a lama mais espessa. Mas, embora a água traga alívio em curto prazo, a terra precisa de alimento para continuar sua existência. Águas dos derretimentos glaciais do Himalaia se misturam às chuvas das monções. O rio Brahmaputra transborda em seu leito e inunda uma área de cerca de 30 mil quilômetros quadrados, o tamanho da Bélgica. O ciclo final tem início. Planícies áridas se transformam em pântanos. A terra seca se torna escassa. O êxodo começa. Concentrações de presas encurraladas facilitam a vida para os predadores. A rinoceronte e seu filhote deixam as margens do Brahmaputra e se juntam aos elefantes para encontrar um santuário nas montanhas ao redor. Nosso filhote de elefante sobreviveu aos desafios de sua primeira, longa e quente estação da seca apenas para ser forçado a partir através do rio, que agora cobre toda a terra ao redor. Mas o que a princípio parece ser destruição na verdade é criação. Sem este ciclo de inundação tais planícies produtivas não poderiam existir. Os nutrientes trazidos das montanhas se espalham por todo o terreno. trazendo fertilidade e fecundidade para as planícies. Assim que as águas baixarem os animais que pastam voltarão para a abundância de um novo crescimento. em uma terra onde a vida para os humanos tem um alto preço ainda existem lugares onde os gigantes de seu mundo são um só. O rio Brahmaputra criou um lugar excepcional de uma riqueza espantosa sem igual na Índia ou em toda a terra. Versão Marshmallow São Paulo em casa aelly. em casa a passagem Rocky 사람�inh Iceberg